A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar em habeas corpus em favor de um homem acusado de homicídio. A defesa pedia a mudança do local de julgamento por causa de suposta falta de imparcialidade do juiz que teria sido manifestada na decisão de pronúncia. De acordo com a defesa, o juiz quando se referiu à necessidade de manter a prisão preventiva do réu, teria cometido excesso de linguagem ao afirmar que ele possui péssimos antecedentes criminais e já foi condenado por outro homicídio. Para a defesa, o comentário além de parcial poderia influenciar os jurados, por isso pediu a suspensão do julgamento marcado para março até a análise do mérito do habeas corpus. A ministra Laurita Vaz não observou nenhuma ilegalidade que justificasse a concessão da medida de urgência. Ela acrescentou que o juiz apenas deu a devida fundamentação, não invalidando o mérito da ação penal.